Podem, as crianças, louvado seja o Senhor. Nós agora vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Joe Inobre. Deus abençoe, pastor. Fica à vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, para Jesus um aplauso nesta noite. Ele é lindo e maravilhoso. Nós damos graças a Deus, um feliz ano novo para todos os irmãos. Deus abençoe, chegamos ontem aqui em Boston, estamos aqui até amanhã pela tarde. E sempre é interessante poder estar na Igreja Bethesda. Que para mim, eu estou lá na Flórida, mas essa é a minha igreja, esse é o meu ministério. Nós estamos debaixo da cobertura desse ministério, desse pastor, pastor Daniel, que é meu mentor. Ele é meu mentor, é o homem que Deus, por misericórdia, colocou na minha vida para me ensinar, me aconselhar, ministrar na minha vida. Nós viajamos o mundo todo, vamos em países pagãos, como Índia, Paquistão, África, Brasil, Europa. Mas, quando eu sento para ouvir esse homem, minha alma se edifica. Ele tem um fã, é o meu pai, pastor Jaime Nobre, está lá em casa, lá na Flórida. Aquele ali é fã de carteirinha. E ele disse, puxa vida, por que não tem uma Bethesda aqui na Flórida, né? Eu falei, quem sabe? E ela não vai trazer, né? Quem sabe? E é um privilégio para vocês terem aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus, pastora Géu. Eles são vacinados, são vacinados. Eu falo isso aqui bem com tranquilidade. Diferenciados na sensibilidade espiritual da necessidade dos membros, das ovelhas. Não é pelo fato de ser pastor que se é homem de Deus. Pastor é um título. Homem de Deus é uma unção. Mulher de Deus é uma unção. E eu louvo a Deus porque em um momento difícil da minha vida, como todos os profetas passaram por momentos difíceis, Deus usou o pastor Daniel para ser aquele que foi lá na caverna onde estava Elias escondido. e disse, Deus está aqui com você também. E eu louvo a Deus. Eu quero que você dê um aplauso a Jesus Cristo pela existência desse ministério e desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. É Jesus que faz, ele é o instrumento, é Jesus que está fazendo, é o Espírito Santo que está fazendo. Quem já foi ministrado por ele sabe que a agulha não é pequena, né? Agulha, agulha... Alguém já passou aqui, não? É o quê? Atravessa até a alma, né? É uma benção, irmãos. Então eu louvo a Deus pela Bethesda aqui de Málvore, pela Bethesda de Chelsea. Estamos felizes? Estamos avançando. O ano se passou, sete igrejas plantadas para a glória de Jesus. Deu uma glória a Jesus? Quatro na Índia, três na África. Duas em Moçambique, desculpa, duas no Quênia, uma em Moçambique. Sete orfanatos sendo mantidos para a glória de Deus. E muitas almas alcançadas. E muitas almas alcançadas. Até aqui, pela contabilidade, Jesus salvou 16 mil e poucas nessas cruzadas evangelísticas que realizamos. Dê uma glória a Jesus. E nós estamos já nos preparando, já, pastor Daniel, que transturbinas para o Paquistão que finalmente está chegando. Agora, em março, início de março, partimos para o Paquistão, para a nossa grande cruzada, lá para 150 mil muçulmanos ouvirem a pregação da palavra de Deus e serem salvos por Jesus. Diga aleluia. Essa igreja parceira, essa igreja tem o pastor, pela pessoal do pastor Daniel e vocês, têm sido semeadores nesta missão, nesse ministério evangelístico. E nós somos gratos a Deus grandemente por vossas vidas. Cada alma que nós ganharmos lá no Paquistão, você que participou, você dessa igreja, vai receber galardão no céu também. Para a glória e honra do nome de Jesus. Minha esposa está lá, na Flórida, manda um abraço para todos os irmãos e manda um abraço para minha pastora, viu? Minha mãezona, pastora Egeo também, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Se você tem a sua Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, para não perder aquele costume abençoado. Dá um pulo da cadeira, com a Bíblia aberta, de pé. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 1 a seguir. João, capítulo 9, versículo 1 a seguir. Esta é uma palavra para crentes maduros. Pastor, eu sou novo na fé. É, você já é maduro. Porque, irmão, o tempo que nós estamos vivendo, a gente não tem nem tempo assim para dizer que estamos verdes. É amadurecer, amadurecendo já, viu? Então, é uma palavra para igreja, é uma palavra para crente que não é bastardo, mas filho de Deus. Só para quem é filho de Deus, esta palavra. Você é filho, diga aleluia. João, capítulo 9, eu vou ler na versão NAA, que é a nova Almeida atualizada. Você pode ler na sua versão, não tem nenhum problema. João, capítulo 9, o versículo de número 1 a seguir. Quando você, por favor, encontrar, diga amém. Nós temos, rapidamente, um site na internet, joenobre.org, e temos também o nosso Instagram, que é joenobreoficial, com dois F. Segue a gente lá, tá? É muito importante. Estamos conectados, mesmo que à distância. Nós postamos lá nossas atividades evangelísticas e missionárias. E é uma bênção para a glória do nome de Jesus Cristo. João, capítulo 9, versículos de 1 até o versículo 11. Diz o texto sagrado, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Os diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Quanto dizem glória a Deus, firmes até o tanque. Vire para o seu vizinho e diga para ele, fica firme. Não, fale de ele, fale de ele. Diga, fique firme até o tanque. Toma o teu assento na presença de Jesus. Ao aproximar-se dos, os discípulos ao aproximar-se deste homem, os discípulos que caminhavam com Jesus, faz uma pergunta no mínimo interessante. Para este homem ser cego, alguma coisa ele fez para estar nesta condição? Se ele está padecendo, sofrendo, é porque ele cometeu algum pecado. Jesus, qual o pecado que Jesus me cometeu para estar sofrendo assim? Não é essa a primeira reação que nós temos? A reação de ver alguém sofrendo ou passando por alguma luta, nós dizemos, está pagando por algo que fez. É uma cultura do apontar de dedos, está em nossa sociedade. Faz parte da nossa cultura pós-moderna. Quando alguém sofre, a primeira reação que o ser humano tem é apontar o dele e dizer, está sofrendo porque fez algo de errado. Foi isso que passou com Paulo, quando ele chega na ilha de Malta e foi picado por uma cobra. Os bárbaros disseram, escapou do nafrágio, mas vai morrer com o veneno da cobra. Porque achava que Paulo havia pecado contra Deus. Só que a verdade é que nós não seremos julgados pelos resultados que nós estamos apresentando. Nós seremos julgados pela obediência. Isso porque, ainda que depois que nós venhamos obedecer a Deus, os resultados podem não ser aparentemente visíveis para aqueles que estão criando expectativas ao redor de nós. A expectativa que os homens criam ao redor de nós, não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Os homens querem ver resultados, mas Deus quer ver? Diga comigo, a obediência. Quem pecou para ele estar cego? Jesus defende aquele homem. Jesus disse, nem ele pecou e nem os seus pais. É importante quando você for acusado de algo que você não fez, ou você for acusado, ou mal falado, difamado, você precisa ficar calado. O texto não diz que o homem se defendeu dizendo, eu não pequei, eu sou inocente. Mas Jesus estava ali. E Jesus, porque estava ali, defendeu aquele homem dizendo, nem ele pecou, nem os seus pais. Quando nós nos calamos, o nosso Deus se fala, falará por nós, porque ele é o nosso advogado. Mas por qual motivo então ele está assim? Por que ele está passando por esta cegueira? Por que ele é cego? Por que está nessa condição? E Jesus disse o seguinte, ele está assim, ou nasceu assim, para que nele se manifeste as obras de Deus. Outras versões dizem, a glória de Deus. Como que Deus vai manifestar as suas obras em uma cegueira? Aí está o X da questão. Os milagres não serão milagres até que uma crise aconteça. Portanto, nós precisamos entender que faz parte da nossa vida as aflições, as agruras da vida, os processos. Não acha que em 2023 resetou tudo na sua vida? Ano novo, vida nova? Não, não é verdade. O que traz a vida nova não é o ano novo, é o novo nascimento em Cristo, Jesus. Não é vestir branco, não é vestir amarelo, mas é se vestir das vestes santas, espirituais, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Dê um glória para Jesus Cristo nesta noite. Agora, o processo foi um pouco difícil e complicado. Haja visto que Jesus vai cuspir no barro, fazer lama e colocar nos olhos deste homem. O processo da cura foi difícil para este cego especificamente. Não for assim com Bartimeu, lembra de Bartimeu, que gritou por Jesus. Jesus foi lá, não precisou cuspir, não precisou fazer lama. Jesus apenas tocou nos olhos e ele enxergou. Com Bartimeu foi simples, mas com este cego seria um processo difícil e complicado. Olha para cá, não queira se comparar com ninguém. Não queira comparar o teu processo com o processo dele e com o processo dela. Cada pessoa Deus trata de uma maneira. Se fôssemos conversar com o pastor Daniel, ele iria contar para nós casos no mínimo inusitados. Porque um caso é totalmente diferente do outro, apesar que os dois estão passando pela mesma experiência. Porque a maneira que Deus trata com o seu problema é diferente da maneira que Deus trata com o meu problema. Qual foi o motivo que Jesus fez isso? Porque o Senhor colocou lama nos olhos daquele homem. É importante lembrarmos que Jesus estava disposto a confrontar este homem em algumas áreas da sua vida. Agora, antes de entrar nas áreas, deixe-me dizer para você que o mesmo Deus que colocou a lama nos olhos daquele homem, foi o mesmo Deus que proveu o tanque para ele se lavar. O mesmo Deus que permitiu que os seus olhos fossem sujos com aquele lodo, foi o mesmo Jesus que apontou o caminho para que ele ficasse limpo. Pastor, o que quer dizer esta lama? Esta lama representa a complexidade do processo. Diga comigo lama, é a complexidade do processo. Complexo porque você não entende às vezes a maneira que Deus está trabalhando com você mesmo. Às vezes nem você mesmo se entende, mas o nosso Deus nos entende. O Jesus que colocou a lama foi o mesmo Jesus que apontou para o tanque, para ele ser lavado. Isso me lembra as palavras de Jó, que no capítulo 5, 18, ele disse, Porque tu, Senhor, faz a ferida, e o Senhor mesmo a faz sarar. O Senhor, o Senhor, o Senhor mata e o Senhor torna a da vida. É o nós somos filhos dele. Nós somos tratados por ele. Pedro disse assim, Nisso vocês vão se azutar, 1 Pedro 1, 6 a 7, Embora no presente momento, por breve tempo, é necessário que vocês sejam contristados por várias provações, para que a prova, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro, o perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo. O que isso está dizendo, Pedro? É que as tribulações que você passa, vai resultar glória, honra e louvor para Jesus. Eu vou repetir, as provações que você passa hoje, aqui na vida, na terra, em Málvaro, vai resultar em glória, honra e louvor para Jesus. Eu vou falar a terceira vez, as lutas que você está enfrentando hoje, vão resultar em glória, honra e louvor para Jesus. Dê glória a Deus. Dá um retorno aqui para mim, abado, por favor. Mas quem que gosta de lama? Ninguém gosta. Quem gosta de lama? Ninguém gosta. Quem gosta de processo? Ninguém gosta. Mas devemos te dizer, toda lama é passageira. Às vezes, a lama vem, porque o Senhor sabe que precisamos ser confrontados em áreas que não agradam a Ele. E deixa eu te ajudar, nem você mesmo se conhece. Enganoso é o coração do homem. Quando Pedro disse, Senhor, eu nunca vou te deixar. Vou estar contigo até o fim. João pode te deixar, Tiago pode deixar, mas eu nunca te deixarei. Coitado de Pedro. Mal ele sabia que Cristo disse, Pedro, enganoso é o teu coração. Você nem se conhece. Ainda essa noite, você vai me negar três vezes. Ele foi desafiado em três áreas. Este cego, primeira área. Ele foi desafiado na sua vaidade humana. Jesus colocou lodo. Alguém aqui, alguma irmã. Ei, alguma irmã aqui. Gostaria que no lugar da sua maquiagem, ou por cima da sua linda maquiagem, recebesse um acento de lama no seu rosto. Irmão, seria uma ofensa para muitos de nós. Uma ofensa para qualquer pessoa. Jesus confrontou ele na vaidade. Era Jesus tocando no ego daquele homem. Jesus tocando ele, ensinando que a soberba humana de nada vale. Segundo, esse homem foi confrontado, olhe para cá, nas suas crenças religiosas. Quando ele foi curado no sábado, os religiosos disseram, não pode curar no sábado. Mas Jesus escolheu o dia, onde todos diziam, não é dia de curar, para ver se ele queria aceitar a cura, o milagre, ou iria querer preservar uma tradição religiosa. Alguém me ouve e diga amém? Terceira área que ele foi confrontado. Ele foi confrontado no seu comodismo. Como assim, pastor, no comodismo? Dizem alguns comentaristas, que Siloé, o tanque onde ele teria que se lavar, ficava a uma distância de seis milhas dali. Esse homem teria que caminhar, olhe para cá, cego, com a cara suja, por seis milhas. Pense nesse processo. No trajeto que esse homem não teve que passar para chegar lá. Como ele iria explicar o seu rosto sujo, a sua cara suja? Como ele iria explicar que o tanque iria resolver o problema dele? Outra coisa, será que Jesus não poderia facilitar um pouquinho mais? Em vez de já tocar e curar, por que mandei eu caminhar essa distância longa, sem nem ter visão? Alguém está aqui e diga comigo misericórdia. Imagina as críticas que ele recebeu. Ô, cego, o seu lugar de pedir esmola é lá, ó. Onde você vai? Eu estou indo no tanque de Siloé. Fazer o que, seu doido? Lava o rosto em qualquer tanque aí, em qualquer torneira. Por que o tanque de Siloé? Porque havia uma ordem do Senhor. Levante a mão para o céu, por favor. E diga se eu vivo pela ordem dele. Fala e diga, eu vivo debaixo da palavra dele. Não é o que os homens disseram que está aparecendo, mas é a palavra que saiu da boca de Deus. Eu posso estar sofrendo agora. Posso estar com a cara cheia de lama agora. Mas não tem problema. Esta lama está cooperando para o meu crescimento espiritual. Minha paciência, humildade. E eu vou obedecer. Eu vou persistir até o tanque. Se eu chegar no tanque, vai ter cara lavada. Vai ter olhos abertos. E a minha vida vai ser transformada. Quantos aplaudem a ele com glória e com aleluia nesta noite. Ele foi interrogado. O que esse homem está enxergando? É aquele mendigo cego? Algo dizia, não é ele não. Outro dizia, parece com ele. Mas ele dizia, sou eu. Olhe para cá. Quem te viu e quem te vê, não vai acreditar que você é aquela mesma pessoa. Quando... Ai, abaixo, orebe, que anô, sarabaná, seca. Vou falar de novo. Quem te viu e quem te está vendo e te vê, não vai identificar que você é a mesma pessoa. Ela vai dizer, não é possível que ela é aquela menina que vivia em balada, toda encaixaçada, fazendo farra. Esse cara aí era um mulherengo, era violento, agressivo. Hoje, homem de Deus, presbítero da igreja, não pode ser a mesma pessoa. Sabe por que ele levanta as duas mãos para o céu aí? Levante a mão para o céu. É porque Jesus Cristo me tocou. Ele colocou lama, colocou processo, colocou tribulação na minha vida. Mas graças a Deus, porque ele me feriu, para que hoje eu pudesse estar sarado. Dê um glória e um aplauso para Jesus Cristo. Quando Deus coloca lama, é Deus tratando, é Deus confrontando, é Deus dizendo, eu preciso colocar essa lama aí para poder tratar com você em algumas áreas. É como Paulo sendo esbofeteado pelo mensageiro de Satanás. Tendo um espinho colocado na sua carne. Mas por causa daquele espinho, é que Paulo veio a conhecer o poder da graça de Deus. Olhe para cá, pior do que a lama, é a cegueira espiritual. Pior do que não ter uma lama, é um processo, algo que te incomoda para trazer você para a cruz, para perto dele, para o joelho, para a oração. É você estar fora da graça de Deus. Depois que o espinho foi colocado na carne de Paulo, o Paulo disse, hoje eu conheço a graça só por causa do espinho. Aquela perseguição no seu trabalho, um patrão que te persegue, pode ser uma lama que Deus está colocando nos teus olhos. Para que você aprenda a desenvolver o fruto da paciência. Aquela ofensa que você sofreu, a traição que você sofreu, foi uma lama que Deus colocou para talvez te ensinar você o verdadeiro valor do perdão. Alguém está aqui, deu glória para Jesus. Que lama é essa, pastor Joi? É quando Pedro nega Jesus por três vezes e ouve o galo cantar. E se lembra da palavra que o próprio Jesus havia falado, esta noite ainda você vai me negar. Olhe para cá, por favor. Você não pode se desanimar quando Deus decidir colocar uma lama em algo da tua vida. Esta lama não te contamina. Esta lama vai te purificar. Alguém está aqui dando glória a Deus? É um paradoxo. Mas uma menina adolescente chamada Maria, ela recebeu a lama também do Senhor, quando ela fica grávida do Espírito Santo. E toda a comunidade onde ela vivia, pensava que ela havia traído o seu noivo José. Olhe para cá. É quando Deus permite que sejamos confrontados. Ele nos quebranta. E nesse quebrantamento é quando Deus decide ficar perto. Às vezes o processo, nós gostaríamos que fosse fácil, mas às vezes este toque da lama é necessário para poder entendermos que nós, em nós mesmos, não somos nada. Deus é um Deus que confronta. Deus é um Deus que confronta, sim. Você quer ver? Atos capítulo 14. Eu sei que aí fora estão pregando outro evangelho. Mas aqui se prega o verdadeiro evangelho. Atos 14, 22. Olha o que o texto sagrado diz, irmã Lini. Porque é necessário, diga necessário, passar-lhes por tribulações, para que possamos entrar no reino dos céus. Olhe para cá. Aí fora estão pregando um evangelho que você não precisa passar por tribulações. Que você não vai passar por aflições. É mentira. É um engano. Eu gostaria de dizer para você que 2023 vai ser um ano fácil. Que o ano de 2023 vai ser um ano água com açúcar, açuco de maracujá. Não, querido. 2023 está vindo como uma fera selvagem contra você. Mas maior é aquele que está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Tribulações virão. Mas Deus está conosco dando graça, dando paciência, dando força, dando discernimento, dando autoridade, dando o seu espírito. Ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quanto dizem glória a Deus. A maneira que gostaríamos de nos apresentar seria tudo bonitinho e tudo perfeitinho. Mas olha para a Bíblia Sagrada e você nunca vai ver um rio de águas perenes na vida dos profetas de Deus. Dos reis, dos homens e mulheres de Deus. Olha para cá. Não vou amaciar o ego de ninguém aqui hoje. Deus quer nos preparar para as batalhas que virão. O homem chamado Elias, Deus também colocou lama nos homens dele. Quando? Quando ele teve que fugir para a caverna. Após ter sido ameaçado por Jezabel. Imagina a humilhação de Elias. Venceu 850 falsos profetas e agora está fugindo de uma mulher. Envergonhado, desanimado, ficou tão abatido que desejou a morte. Ele chegou a orar e dizer, Senhor me leva porque eu não sou melhor do que nenhum dos outros profetas. Aliás, todos já morreram, só ficou eu. Era Deus provando para Elias. Que eles estavam equivocados, que só havia ele de pé. Deus disse, meu filho, você está muito enganado. Ainda existem 7 mil que não dobraram o joelho diante de Baal. Sai desta caverna, porque aqui não é o teu... Oh, levante a mão para o céu aí, por favor. Levante a mão para o céu aí, por favor. E dê glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. A lama, nada mais é do que uma fase de transição. Essa lama foi necessária para te moldar em algumas áreas. Mas siga caminhando. Olha para o seu irmão e diga para o seu irmão, diga siga caminhando. Diga assim, siga caminhando. Diga assim, um Deus que trata é o Deus que ama. Alguém está aqui, diga aleluia, por favor. Levante a mãozinha para o céu, por favor. O que está escrito em Provérbios 3, 12? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Vou falar de novo. O Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Olhe para cá. Meu Deus. Deus está nos repreendendo. Com a morte, Pai. Com a morte, um Pai que sabe o que está dentro do seu filho. O filho não vê o seu real estado, mas o Pai está vendo. Se você fosse conversar com Jacó. Jacó iria dizer, eu também conheço essa lama aí. Já caiu aqui no meu rostinho. Como foi a sua experiência, Jacó? Ele iria dizer, eu tive que ter uma coxa quebrada. Pelo anjo do Senhor. Para ter o meu nome mudado para Israel. Quer ver mudança? Aguente a lama. Quer ver mudança? Aguente a coxa ser quebrada. Ai, quita, quita glória. Leia atos dos apóstolos. Nós vamos ver o preço que esse povo tinha que pagar para viver debaixo do propósito de Deus. Porque, irmão, se você... Nós não entendemos isso. Que esse processo é um processo de Deus. Porque essa lama, na verdade, é barro. Quem está aqui, diga amém. Diga lama. É barro. A matéria-prima da lama é barro. Ele coluspiu a saliva divina em uma matéria terrena. Fala comigo, meu pastor. Olha para cá. Era dizendo, você é barro, rapaz. E eu sou o oleiro. E você acha que você já está perfeito. Seu casamento está perfeito. Sua vida espiritual perfeita. Suas emoções você acha que está. Mas eu sou oleiro e de barro. Eu entendo. Essa lama aqui é para te lembrar. Que a sua estrutura é barro. Você é barro. E eu preciso te moldar. E eu vou mexer. Eu vou moldar. Alguém está aqui. Levante a mão para o céu e dê glória para Jesus. Se ele precisar quebrar o vaso de barro. Ele quebra. Ah, não, senhor. Ah, quem está aqui, diga aleluia, por favor. Esse barro, senhor, está lindo. Aos seus olhos. Mas eu quero fazer um vaso novo. Eu tenho um vaso melhor. Um vaso mais bonito. E Deus pega de repente aquilo que parecia estar tão bonitinho. E Deus quebra. Porque Deus quer fazer algo melhor. Alguém. 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 Pastor, pastor, não estou gostando dessa palavra, pastor. Esse negócio de quebrar vaso não é comigo, não. Eu não gosto de ser quebrado. Mas escute o que eu vou dizer. Não tem como viver vida nova sem ter um velho quebrado. Levante a mão para o céu aí, por favor. Deus não vai quebrar nada novo na sua vida. O que é novo vai ficar. Mas tudo que é velho. Levante a mão aí. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. Vícios vão ser quebrados. Ressentimento vai ser quebrado. Inveja vai ser quebrada. Falta de perdão vai ser quebrada. Insegurança vai ser quebrada. Depressão vai ser quebrada. Ansiedade vai ser quebrado. Revolta vai ser quebrada. Culpa vai ser quebrada. Carnalidade vai ser quebrada. Prostituição vai ser quebrada. Em nome de Jesus Cristo. Levante a mão para o céu agora. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que for velho. O Senhor vai quebrar. Para que o novo nasça e cresça. Pegue na mão do irmão aí. Pega na mão do irmão, por favor. Diga-se ano novo. Vai. Diga ano novo. Barro novo. Vaso novo. Obra nova. Se é para Jesus o aplauso. Dê um forte aplauso e glória para o nome dele. Quer quebra, quebra. Quer colocar lodo, coloca lodo, Senhor. Só não me deixa permanecer. Nessa mesma vida que eu tenho vivido há anos. Eu esqueci o seu nome. Pastor Douglas. Pastor Douglas. Olha e pega mais, Pastor Douglas. Se não fosse por aquela lama. Aquele homem nunca deixaria de ser mendigo. Nem de ser cego. Agradeça-lhes por cada luta que tu teve. Cada pancada. Cada traição. Cada perda. Cada ferida. Se não fosse por essas lamas. Por aquela lama. Ele continuaria. Pedindo esmola. E cego. Deus disse. Você está muito incomodado. Você está muito cômodo. Eu preciso mexer. Ai, quem está aqui. Demora, demora, demora. É. Tu acha que isso é vida, rapaz? Tu acha que isso aqui é lugar para você? Não. Aqui está bom. Aqui de vez em quando. Está mais uma olhinha. Aqui me ajuda a levar um diazinho. Aqui está bom. Aqui é bom. O que é, rapaz? Lama na cara. Levanta daí, rapaz. Ele não é a vida que eu tenho para você. Levanta daí. Então, bendita lama que Jesus colocou. A saliva é santa. A saliva é santa. A saliva dele é santa. Deus, Deus, por favor. Se não fosse os traidores, você não estaria aqui hoje. Se não fosse os perseguidores, você não estaria aqui hoje. Se não fosse pelos reis, você não estaria aqui hoje. Se não fosse pelas portas que se fecharam, você não estaria. Paulo disse. Eu já entendi uma coisa. O que é, apóstolo? Romanos 8. Que todas as coisas... Copelo para o meu bem. Deus, glória a Deus. Deus, Davi. Vai ser rei. Uh, legal. E a laminha? E o lodo? É, senhor? É. Teu pai, Davi. Vai se esquecer de você. E os teus irmãos vão te desprezar. Mas, Davi, ainda assim, ele permaneceu no propósito. Toda lama tem um propósito. Todo lodo tem um propósito. Quando Deus decide colocar lama, é porque Deus quer mexer. Deus quer te incomodar. Deus quer tirar você da zona de conforto. Que não está gerando resultados espirituais satisfatórios na sua vida. Eu sei que, eu sei que, glória a Deus, aqui está pouquinho hoje. Mas, Deus está falando com alguém nesse lodo. Aguenta aqui, glória a Deus, por favor. Lama não é para envergonhar, para humilhar, para abater. Lama é para te impulsionar o seu destino profético. Pastor, Ana, sim. Deus fechou a madre, útero de Ana. Quem fechou? Quem fechou? Não foi o diabo, não? Deus. Por quê? Que maldade. É lama. Para quê? Para impulsionar Ana a uma vida de orar. Todo ano, Ana subindo para o templo. Todo dia, Ana se quebrantando. Ô, irmão. Se Deus tirar lama, o que tem de... Ó, os crentes, ó o nariz assim, ó, no teto assim, ó. O topete, vixe, no terceiro andar. Uma laminha de vez em quando, para entendermos que a gente não passa de barro. Quem está aqui, de glória. Levante a mãe de glória. Senhor, não consigo gerar. Foi eu que fechei. Porque a porta que eu fecho, ninguém? Meu pai. Mas, mesmo que o homem que ficou crente, foi Ana. Mas, ficou crente, irmão. Olha aqui o seu marido. Está muito rebelde. Ih, irmão, vai ter um balde de lama. Vai, vai vir todo inlamado aqui. Mas, vai entrar. De glória a Jesus. De glória a Jesus. Fique calminho. A lama é santa. Diga assim, a lama de Deus é santa. Ai, ah, guepá. O pastor Daniel estava... Quando eu morava aqui, ainda aqui em Bóstolo, no apartamento descendo. E o condomínio começou a renovar os prédios. Pense numa bagunça. Quem que trabalha com construção, construção, para renovar uma casa. Como que é, irmão? A bagunça, não é? Aí, eu estou passando assim, irmão. Papel aqui, tinta, poeira, pano no chão, ferramentas, areia, cimento, pincel, mago. Uma bagunça. Quando eu estou passando assim, eu falei, meu Deus, que bagunça isso aqui? Aí, os trabalhadores falaram assim, desculpa o incômodo, é que nós estamos renovando. Ele disse, para de oejo. Eu disse, parei, estou vindo. Presta atenção. Fiquei, Deus. Ai. Para ter se madura aqui. Deus disse a mim, quando eu quero renovar, eu permito algumas bagunças santas. Eu falei, como assim, Senhor? Toda renovação exige uma desconstrução do velho. Para haver uma reconstrução do novo. Mas, o processo é Messi. Como diz Messi em português? Messi? Bagunça. Aí, eu não vou para a igreja, não. Porque, a minha vida tem uma bagunça. É agora que tu tem que vir. É assim, meu pastorzão. É assim, meu pastorzão. É assim. Venha, venha. Toda bagunçada, venha. Se vista bem. Fique lindona, bonitão, sorrindo. Está uma bagunça, porque Deus está renovando. Tirando parede velha, querendo espada, batendo uma estrutura nova. Tinta velha, pintando novo. Mas, quando ficar pronto. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Diga assim, diga assim. Bial, diga assim. Quando eu chegar em Siloé. Os que me viram indo, não me reconhecerão vindo. Dê um aplauso e glória para Jesus aí. Vai ter mudança. Deus é tão... A palavra... A minha discussão de Deus é loucura. Olha o que Deus fez. A minha vida diz que Deus olhou para uma mulher prostituta. Por nome Raabe. Qual o nome dela? E disse, vou te colocar na genealogia do meu filho Jesus. Está lá escrito, irmão. É assim, não pastor? Por que Deus faz isso? Botou uma prostituta na genealogia de Jesus. Por quê? É Deus dizendo, eu escolho as coisas loucas deste mundo. Quando eu quero? Para confundir as sábias. Primeiros Coríntios 1, 27 a 29. Para que? Para que? Para que? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Olhe para cá. A lama é Deus lembrando de que matéria você é feito. Você é de barro. Nenhuma carne se gloria diante dele. Aponte para o céu e diga, a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Essa lama não vai te matar. Essa lama não vai te deter. Essa lama está mexendo com você por dentro. Mas quando você chegar no tanque de siloé. Aquela água, quando cai no teu rosto. Vai limpar toda aquela lama que foi colocada. Toda circunstância adversa. Toda vergonha que você passou. Ou até mesmo humilhação. E não somente vai lavar a tua face. Mas vai trazer a tua visão de volta. E você vai enxergar o verdadeiro propósito que Deus colocou na sua vida. Levante a sua mão para o céu agora. E comece a louvar a Jesus Cristo. Deus está mexendo com você. Para você sair do teu comodismo. Ninguém... Olha para cá. Eu disse, eu disse, Deus, 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 Deus. Simplifique porque eu vou ter dificuldade em pregar essa mensagem. Me dá aí a metáfora, Senhor. A analogia da lama. E sabe o que Deus falou para mim, Pastor Daniel? Eu tive que escrever. Ninguém... Fica... Tranquilo... No lugar... Errado. Na posição errada. Com lama nos olhos. Deus colocou lama... Para tirar você do lugar que você nunca deveria estar. Quando Deus coloca lama é porque Deus quer ver. Diga comigo bem alto. Diga mudança. Quando a lama chega, o crente começa a orar. Começa a buscar. Começa a se humilhar. A palavra seloé significa o enviado. E só tem uma... Um destino. Uma direção que você vai ter que correr. Quando a lama chega. Você vai ter que correr para o enviado. O enviado. O enviado. O enviado. É para Jesus. É para a igreja. Não fique em casa. Não fica no trabalho. É na igreja. É no tanque. É no tanque. É no tanque. Se você puder, dê um tapa bem forte. De cinco quilos na mão do seu irmão. Dê um tapão forte na mão dele. Diga assim, ó. O lugar é no tanque. O tanque é aqui. Fala para alguém. Diga, o tanque é aqui. O tanque é aqui. O tanque é aqui. Aqui tem água limpa. Purificadora. Que vai mudar a tua história. Levante a mão para o céu. Se você crer que Jesus está neste lugar. Levante as suas duas mãos para os céus agora. Em nome de Jesus. Começa a louvar a Deus por cada luta. Por cada prova. Por cada espinho. Por cada dificuldade. Se Deus, ó, meu Deus do céu. Os pastores vão falar de mim, pastor. Quando virem lama no meu rosto. A lama no meu casamento. Lama na minha vida pessoal. Lama nas minhas finanças. Lama com meus filhos. Lama no meu ministério. Não tem problema. Ai, apacatou-ia. Eles vão ver você com a lama. Mas depois vão ver você limpo. Lavado. E ainda enxergando. Enxergando. Vai dar um testemunho. Para o nome do meu filho. Que é restauração. Eu sou o Alfa. E o homem é o princípio e o fim. Eu estou contigo em cada etapa do processo. Eu estou hoje. Estou amanhã. Já estou na frente. Estive ontem. Estarei com você todos os dias. Levante a mão para o céu, por favor. A graça de Deus está te movimentando. Deus te ama tanto. Que Deus permitiu. Algumas lamas virem sobre você. Para que você não ficasse sentado. Prostrado. Arriado. Mendigando. Em lugar espiritual. Que não te pertencia. Deus está te impulsionando. A você alcançar níveis mais altos. A você buscar maior poder. Maior autoridade. Maior santidade. Dê graças a Deus. E dê um aplauso e glória para o nome dele. Eu já vou terminar aqui. O culto termina as nove. Já vou terminar. Escute. Para concluir. Nós vamos orar e profetizar aqui nesta noite. Esse homem passou por seis estágios. Nas suas emoções. Primeiro estágio. Revolta. Quando recebeu a lama. Um sentimento de desgosto. Alguém está aqui? Diga amém. Amém. De raiva. Um gosto desagradável. Porque quando você é afrontado. Confrontado. Você. Nós temos revolta. Mas depois ele entra no estágio. De suas emoções de tristeza. Alguns estão tristes na igreja. Porque ele recebeu. Porque ele não recebeu imediatamente o que queria. E tem que acreditar triste hoje nesse culto. Porque queria ter entrado em 2023 já com a vitória. E não recebeu a vitória. Recebeu em vez da visão, da vista, lama. Está triste. Está tristinho? Está? Calma. Da segundo estágio da emoção. Ele foi para o terceiro. Da tristeza. Da revolta para a tristeza. Da tristeza. Para o entendimento. Ele começa a compreender o verdadeiro propósito. Ele disse não. Ele colocou a lama. Mas ele me apontou o tanque. Alguém está aqui não? Alguém está aqui não? Deus nunca te dá um problema sem antes apontar a solução para o problema. Porque nós precisamos nos exerceitar espiritualmente. Alguém está aqui não, irmão? Diga comigo o entendimento. Da revolta para a tristeza. Da tristeza para o entendimento. Mas não parou aí. Ele continuou. Entendeu o propósito. Mas do entendimento para a aceitação. Porque quando ele aceita o que Deus quer fazer, gera paz. Da aceitação. Ele entrou na quinta estágio das suas emoções. Quando ele aceita. Então gerou alegria. Começou a se alegrar. Porque ele ficou curado. Lavou os olhos. E enxergou. E da alegria. A gratidão. Porque ele disse. Eu reconheço. Que o homem. Chamado. Jesus. Me curou. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu não sei que lama que está aí, irmão. Na tua situação. Eu não sei o nome da sua lama. E sabe o que é mais lindo, irmão? É que todo mundo aqui tem uma lama para tratar. Não posso rir da sua lama, porque eu também tenho a minha. Ninguém aqui vai se gloriar de nada. Porque é Deus que está tratando. É Deus que está limpando. É Deus que está purificando. É Deus que está renovando. Você viu uma oração que o pastor Daniel fez. Libertou aqui uma alma. Da culpa. Do ressentimento. Alguém está aqui? Diga amém, por favor. Meu Deus do céu. Se esse aqui não é a porta do céu. Isso aqui não é a casa de Deus. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus vai te abençoar muito esse ano. Qual o seu nome? Fernanda? Não, aí Fernanda. Ó, fortaleça esses braços, viu? Aleluia. Porque o seu cesto vai estar muito pesado. De muita colheita esse ano, diz o Senhor. Aleluia. A lábia. Esse daqui é quem? Dê a mão, esposo aí. Manar, guiça e aláguia. Muitos anos plantando. 2023. Ano de colher. Mas fortalece bem o braço. Pensa no cesto pesado, irmã. Ah, você pediu. Você clamou. Você pagou o preço. Você chorou. Você orou. Você jijuou. Você se humilhou. Está chegando a recompensa. Alá, pacara, barra, choppa. Ai, anáia, sai. Levante a mão para o céu aí. Deu a hora para Jesus. Louvado seja. Louvado seja. Ai, alá, maco. Alá, maco, naraba, chanda. Ah. Pastor Daniel, há um hino que diz assim, olha. Olha, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me torna. Por mais. Por mais pressão que esteja. A situação. O controle. O controle ainda está. Na palma. Na palma de. O choro pode. Saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Corra aqui na frente. Venha. Venha dorando. Venha dorando. Venha dorando. Venha. Venha lavar as suas mamas. Venha lavar a tua lama. Venha na frente. O choro duro.